Essa daqui vocês conhecem? Eu quero ouvir todo mundo casar comigo assim, ó Te faz Te vai Mandando ver No vício da batida Querendo Estilos diferentes Que prende Eu sei que logo sente te faz Não passa mal Vira sua mente com Minha boca é quente e vem Vai passar mal Vira sua mente com Meu corpo sensual Minha boca é quente e vem Não quer igual Tudo carente e não perdido Vai passar mal Vai gostar Vai passar mal Viro sua mente com meu corpo Minha boca quente vem Tudo carente num pedido e fuma Vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Tá tudo carente num pedido Vem ver quem vem Vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Tá tudo carente num pedido E joga a mãozinha pra cima E sai do chão Vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem rumo Tá tudo carente num pedido Viu-viu-viu-viu-viu-vi-viu-viu-viu-viu-vi-vi-viu Legenda Adriana Zanotto